Olha a bola para a área, gol! Consegue chegar, Wesley, de novo pelo alto, tá lá! Acelerou, veio com tudo, Breno Lopes cruza dentro, cabeçada! Tapa, cruza, Gustavo Gomes ajeita, Kusevich, Navarro! Bem caro, na velocidade, na habilidade, passou bem, cruzou, Viginho, é gol dele de novo! Aí chegando no ataque, Mike, Mike cruzou, passou, Viginho, é gol! Olha o Navarro, olha o Navarro, dominou de um lado, de outro, bateu! Mas o Mike, é ele quem recebe, Mike cara a cara, fez o passo no meio, para o Navarro! Agora é isso, vai o Gustavo Gomes e o gol! Arthur, tem condição legal, bateu, segunda trave, a chance, o gol tá aberto! Dominou, recuou para o menino, levantamento, Rafael Navarro! Fua!